Se acomoda aí. Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o mundo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti, vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite. E emprestasse os seus lábios ao Senhor. E cantasse pra pessoa que está do seu lado. Filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Te amo tanto, 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 cante. Tanto, tanto, cante. Filho, vem ser teu. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Tanto, 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 cante. Filho, vem ser teu. Vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Venha ou vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Por que eu te amo? Por que eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto